Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienijas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, só que dessa vez a gente tem o objetivo de evoluir o Naruto pra forma mais poderosa dele e realista possível, gente. Gente, caraca mano, dessa vez eu evoluindo totalmente diferente, né? Então ó, já vou pedir pra você descer aí embaixo aí rapaz, já deixar o seu likezão e se inscrever aí pra gente trazer mais vídeos como esse aqui de evoluindo pra forma realista aqui no Minecraft, tá bom? Gente, basicamente hoje eu me transformei aqui no Narutinho e tudo mais e eu tô na primeira forma do Naruto, né? O Naruto criança, velho, e o nosso objetivo é evoluir ele aqui ó, pra forma mais forte que tem realista aqui no jogo, né? Deve ter como a gente transformar ele até mais ainda no caso, só que, bom, hoje a gente vai mostrar só um pedaço pra vocês. Então já deixa o likezão, se inscreve aqui no canal e o mais importante, comenta aqui embaixo o emoji do ETzinho, tá bom? Mas gente, seguinte, olha, nessa forma aqui e tudo mais, né? A primeira forma aqui do Narutinho, a gente gosta de fazer algumas coisas, né? No caso, comer bastante ramen, velho, meu Deus do céu, aqui ó, ramenzão bolada morte mortífera, né? Mas a gente também tem alguns poderes aqui por a gente ser ninja, né? Olha só, eu consigo soltar aqui ó, poder meio que tudo mais de, da natureza do ar, né? Porque o Naruto, ele tem a natureza do ar e tudo mais. Mas, olha só, eu também tenho aqui ó, o modo aonde eu fico mais rápido e mais forte ainda, sendo aqui ó, o Narutinho. Deixa eu ver o que mais eu consigo fazer aqui, gente. Calma aí, calma aí. Olha só, eu consigo soltar aqui ó, meu que tiro de ar ó. Pum, olha lá gente, olha o tirão que eu faço aqui, velho ó. Toma, tiro de ar, tiro de ar, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver desse lado aqui ó, esse aqui eu consigo criar um vácuo. Meu Deus, nossa, olha isso aqui, olha isso aqui gente. Cara, vamos ver, deixa eu jogar aqui ó, no tio do ramenzinho aqui ó. Toma tio do ramen, toma tio do ramen, rapaz. Pelo amor de Deus, filho, toma o poder aqui ó. Tá, olha só, eu também consigo aprender aqui o Hazen Shuriken e também uma outra forma. Só que isso aqui eu só vou desbloquear a partir do momento aonde eu virar meio que o Naruto Shippuden, galera. E eu também tenho os poderes aqui que são os poderes do próprio Khan Uzumaki. Só que isso eu só vou conseguir a partir do momento aonde eu meio que ir evoluindo, galera. Mas é o seguinte, olha, pra gente conseguir evoluir nessa parada, a gente vai ter que passar por alguns desafios. No caso, a gente vai ter que criar aqui ó, batalhas. Participar de batalhas, né? E no caso, a gente vai ter que colocar aqui ó, pra lutar contra genins poderosos que estão aqui ó, tentando acabar com a gente. Então, vamos lá, gente. Quanto mais genin a gente conseguir batalhar nessa parada e vencer, mais chance a gente tem de evoluir. Gente, deixa eu pegar aqui ó, os poderes que eu consigo utilizar, né? Vá com isso, filho. Aqui ó, joga o poder aqui ó, beleza. Joguei o cara, nossa, acabei com aquele ali, gente. Acabei com esse ninja aqui ó, pera. Toma o poder aí do Narutinho, toma o poder do Narutinho, filho. Toma o poder do Narutinho. Cadê o vácuo aqui ó? Aqui ó, não, não, tiro de ar aqui ó, tiro de ar. Toma, meu Deus do céu, gente. Tiro de ar é poderoso, ó. Tiro de ar, moleque. Acabei com esse espilantra. Só que até agora, gente, nada ó. Eu ainda sou o pequeno Naruto aqui ó. Deixa eu até tirar esse modo aqui, pra conseguir enxergar melhor, né? Eu ainda sou o pequeno Narutinho ainda da morte mortífera aqui, velho. Ou seja, galera, eu vou ter que continuar utilizando as minhas técnicas aqui pra gente conseguir evoluir, né? Tipo, jogar shuriken. Deixa eu ver o que mais eu consigo fazer aqui ó. Jogar kunai, nossa, bomba de kunai. Verdade, eu tinha esquecido, gente. Bomba de kunai, papel bomba. Olha só o tanto de coisa que dá pra gente utilizar aqui, velho. Então, vamos continuar batalhando contra alguns genins, ó. Beleza, vou jogar aqui ó. Toma, kunai, kunai, kunai de explosiva. Joga ali neles. Pô, kunai no chão, kunai no chão, kunai no chão. Ó, toma, 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 toma. Agora aqui ó, joga alguns papéis bombas aqui ó, por aqui. Beleza, 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 beleza. Pra fazer eles passar por cima aqui do papel bomba. Matei o bichinho no papel bomba, gente. Caraca, velho, caraca. Tá, deixa eu ver aqui ó, vou utilizar o poder aqui ó, meio que da minha shuriken. Na verdade eu preciso me alimentar primeiro, gente. Deixa eu comer um ramenzinho aqui. É, ó, eu morro. Meu Deus do céu. Tá, gente, agora que eu morri, fica um pouquinho mais difícil de eu evoluir, eu acredito, velho. Mas a gente vai conseguir, gente. Vamos transformar aqui ó, o Naruto na sua forma mais forte, utilizando aqui os poderes do Narutinho, filho. Relaxa, família. Relaxa aqui ó. Bom, joga kunai, joga kunai, joga kunai e acabei com ele, gente. Perfeito. A gente até pegou, meio que, um pergaminho da terra. Caraca. Galera, olha só pra mim, mano. Consegui evoluir, gente. Batalhar contra aqueles carinha e pegar o pergaminho pra fazer o exame chunin me deixou evoluir nessa parada, né? Eu só não sei por qual motivo que o Naruto, ele tá um pouquinho bugado com o olho dele, né? Pode ver que o olho, debaixo do olho dele tá meio preto, gente. Então, meio que tá um pouquinho bugado. E aí que tá, ó. O olho dele já tá com, meio que, o olho da Kurama. Olha lá. Não tá completo ainda, não tá vermelho. Mas já é, meio que, um sinal que ele vai ficar mais poderoso, gente. Porque agora eu já tô na minha forma de Naruto, é... Do, 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 do modo aqui, ó. Mais poderoso, entendeu? Então deixa eu jogar isso aqui pra cima. Eu tô no modo meio que Naruto Shippuden, galera. Olha isso. Que bolado, mano. Narutinho da morte mortífera, filho. Você é doido. Tá, agora eu consigo utilizar os outros poderes nossos, né? Que é, no caso, criar aqui, ó. Esse poder aqui, ó. Force Palme. Olha isso. Caraca, velho. Que é um poder muito mais forte. Que dá exatamente 17 de dano, mano. Caraca, esse aqui dá 7. Esse aqui dá 4. Esse aqui é mais devagarzinho. Eu vou deixar de lado, ó. Vou segurar isso aqui. Ahn... Oh, Hazen Shuriken. A gente não sabe quanto dano que ele dá. E esse aqui dá 10. São os poderes mais fortes, gente. Vamos ver, ó. Hazen Shuriken. Meu Deus. Olha isso, gente. Já aprendi aqui a utilizar o poder do Hazen Shuriken. Moleque, olha isso. Que perfeito, né? E por a gente ter muito, mas muito chakra, meio que não vai ter nem problema. Ele usa só 89. A gente tem 2 mil ali no cantinho, velho. Então, é muito de boa mesmo, ó. Ainda eu consigo comer isso aqui e regenerar todo o meu chakra, galera. Bom, mas agora que eu evoluí, eu também consigo utilizar os outros poderes aqui, galera. Por exemplo, eu consigo meio que usar esse poder aqui, ó. Que é meio que uma espécie de corrente, na verdade. Na verdade, eu não sei. Deixa eu ver, ó. Deixa eu jogar ali. É, eu não faço a mínima ideia do que faz, pra ser sincero. Tá, é. Eu não vou saber. Eu acho que é pra tirar a vida deles e aumentar a nossa. Só que como a gente tá com a vida cheia, não vai acontecer nada, né? E esse aqui é o poder de selamento das correntes. Olha só, galera. É o poder que a gente utiliza, no caso que utilizou, eu acredito, pra selar a própria Kurama no corpo do Naruto, velho. Vamos fazer um teste aqui, galera. Os próximos mobs que a gente vai ter que lutar são contra Mizukages, né? Que é tipo Hokage, só que de outra aldeia, gente. Olha isso que irado, mano. Vamos ver, gente. Se eu utilizar aqui a corrente, vamos ver se eu consigo selar eles, ó. Aparentemente, eu acho que eu não consigo selar, né? Mas é esse aqui, a gente tá conseguindo utilizar os poderes. Mas eu consigo utilizar esse poder aqui, galera. Mano, que eu troco a minha vida e tudo mais. E, é, deu dano. Deu dano, mas não foi o suficiente pra matar os Mizukage, velho. Os Mizukage é muito forte, velho. Olha isso aqui, gente. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Se a gente vencer os Mizukages, tá dando bastante dano, velho. Mas do mesmo jeito, ainda não tá sendo o suficiente pra vencer eles. Tá, mas eu vou jogar, então, o Hazen Shuriken. Porque se a gente vencer os Mizukages, olha isso, velho. Provavelmente, a gente vai conseguir evoluir pra nossa forma mais forte, velho. Toma, Hazen Shuriken. Toma! Moleque, olha isso, gente. A gente fica muito forte. E eu posso aqui, ó, ficar mais rápido ainda e utilizar aqui, ó. Hazen Shuriken. Beleza. Joguei ali. Hazen Shuriken. Beleza. Mizukages, vocês serão derrotados aqui pelo Narutinho Shippuden. Moleque, olha isso aqui. Mano, que irado esse mod aonde a gente consegue evoluir, cara. Literalmente, é muito top, galera. Ó, toma. Sente o poder aí, Mizukage. Meu Deus do céu. Toma, toma, toma. Galera, eu não sei de qual odeia com essa... Que ela é dona, não, na verdade. Mas ela deve ser muito poderosa, velho. Muito poderosa mesmo. Pra tancar aqui, ó. O poder do Hazen Shuriken, né? Olha isso. Caraca, maluco. Nossa, jogamos ela longe. Do mesmo jeito, ela ainda sobreviveu, velho. Vamos tentar fazer mais uma coisa aqui, ó. Pera. Dá um pulão da morte mortífera. Aqui, ó. Beleza. Come um ramenzinho, um ramenzinho aqui, daquele jeito. E, galera, eu acho que eu venci eles, hein? Caraca, vamos colocar outro aqui, ó. Pô, beleza, gente. Ó, pô. Joga o poder nela, hein? E tudo mais. Joga a Kunai na cara dele. Pô, joga aqui, ó. O poder do Hazen Shuriken. Galera, eu acho que o Hazen Shuriken, literalmente, é o meu poder mais forte que a gente tem aqui, velho. O ruim é que a primeira pessoa é meio que bugada nessa versão aqui realista, né? Mas tudo bem, não tem problema não, ó. A gente consegue, Belão. E? Calma. Tá quase. Eu acredito que tá quase. A gente tá quase vencendo aqui, ó. O Mizukage, molequinho. E vai. E... Nossa! Caraca, velho. A gente tá acabando com o Mizukage aqui, gente. Olha isso. Meu Deus. Meu... Meu Deus do céu. Toma poder, filho. Toma Hazen Shuriken na cara. Toma Hazen Shuriken na cara, gente. Gente, meu Deus do céu, galera. Eu acho que isso aqui é o único jeito da gente meio que conseguir sair evoluindo nessa parada aqui, velho. Literalmente, é o único jeito aqui, ó. Pera. Joga a Kunai nela. Joga a Kunai nela e arrebenta ela no soco aqui, ó. Toma. Toma. Vamos acabar aqui com ela aqui, ó. Joga o Shuriken, hein. Na verdade... Nossa senhora, o que que tá acontecendo com o Naruto ali, gente? Meu... Meu... Meu Deus do céu. Narutinho, você tá bem, filho? Você tá bem? Pelo amor de Deus. Caraca, gente, olha só quem que apareceu aqui, mano. Caraca, será que ele consegue batalhar com a gente? Aqui, ó. Toma, Hazen Shuriken. Meu Deus do céu, gente. Eu acho que se eu conseguir vencer aqui, ó, o Sensei e tudo mais aqui, né, a gente consegue evoluir. Acabei com ele, gente. Perfeito, velho. Provavelmente a gente vai conseguir evoluir agora. Só que eu preciso, meu, que ver qual que é o próximo adversário nosso aqui, ó. A gente vai ter que lutar agora contra Genins, só que Genins Boss. Ho, 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 galera. Olha só pra mim, velho. Eu acabei de me transformar aqui no Naruto na forma meio que sábio, né, velho? Olha isso, gente. Também tá bugado debaixo do olho dele, mas dá pra perceber tranquilamente que eu estou aqui, ó, na forma mais poderosa ainda aqui do Naruto, velho. E isso me fez ficar mais forte ainda, galera. Mano, que isso, cara? Que irado. Olha só, eu ganhei mais chakra. Eu tô com 4 mil agora de chakra. Eu tô muito mais legal também, né? E provavelmente eu devo estar muito mais forte. Eita, agora que eu percebi também. Eu ganhei essa parada aqui, ó. Galera, a kunai do pai do Naruto. Olha só. Meu Deus, que louco, velho. Tá, mas a gente precisa fazer a seguinte coisa. Eita, pega. Apareceu outro carinha aqui, velho. Eu esqueci o nome desse carinha aqui, velho. Mas deixa eu ver, gente, se a gente consegue acabar com ele facilmente aqui, ó. Pera. Toma, toma, toma. Olha lá. Acabamos com ele, velho. A gente ficou muito mais forte agora, velho. Tá, vamos ver o seguinte, gente. Eu vou exponar, então, o Gen... Nossa, é 3 Genin? Tudo bem. Já que é 3 Genin, todos os 3 vão receber aqui, ó. A punição, beleza? Toma aí a punição. E... Uou! Acabei com eles. Me matei também, mas acabei com eles. Ó, e agora eu tô com mais vida também, gente. Mano, que irado, velho. Tô com mais vida, velho. Mais vida ainda. E se eu não me engano, eu posso até mesmo aumentar a minha speed aqui, ó. Me ficando cada vez mais rápido, galera. Perfeito, mano. Acabei com eles, mas eu quero acabar com eles aqui, ó. No soco mesmo, velho. Vamos ver se eu tanco esse tanto de Genin boss aqui, velho. São tipo... Zabuz, esses caras, assim, entendeu? Vamos lá, ó. Bom, pelo menos parece ser da mesma aldeia do que o dos Zabuz aqui, né? Olha só. Vamos lá. A gente tem muita vida, gente. Dá pra tancar, velho. Dá pra tancar e acabar com cada um aqui, ó. Meio que utilizando o poder e tudo mais, ó. Uh! Acabei com eles, ó. Me respeita, cara. Eu tô no meu modo Senin aqui, rapaz. Ó, o modo dos sapos, né? E tudo mais. Modo sábio, se eu não me engano, cara. Gente, eu tô muito mais forte. Gente, literalmente, muito, 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 muito mais forte mesmo. Isso é bom, velho. Isso é ótimo, na verdade, velho. Isso é ótimo, ótimo, ótimo. Porque eu acredito que ninguém agora consiga me vencer, gente. Ó, vamos lá. Sumona aqui, ó. Mais um tanto. Beleza. E... Smoke bomba. Joguei ali, ó. Bomba de smoke. Beleza. E aí que tá. Cadê o meu Rasenga, velho? Eu quero... Aqui, ó. O Rasen Shuriken. Beleza. Vem, fião. Vem, galera. Vocês vão sentir aqui, ó. O poder do Rasen Shuriken do Naruto, fi. Toma, toma, toma. Essa aqui, galera, não é a forma realista mais forte ainda, não. Tem mais uma ainda que é bem forte, velho, ó. Toma. Acabei com aquele cara. E... Opa, opa, opa. Pou. Acabei com aquele cara ali também. E... Toma. Meu Deus do céu, velho. Só falta esse aqui? Ok, né? Faltava esse aí. Galera, mano, é muito fácil acabar com esses caras aqui agora, velho. Ficou fácil. Ficou ultra de boa agora, ó. Pum. Toma ali. Já venci dois. Tranquilo, tranquilo. E agora você, o Zaku. É o nome dele. Zaku. Toma, rapaz. Receba aí, ó. O Rasen Shuriken em sua cara, mano. Perfeito. Gente, bora aqui esperar pra meio que evoluir pra próxima forma. Que é a forma última aqui, ó. A mais forte do Naruto definitivamente realista aqui no Minecraft. Olha só pra gente agora, gente. Gente, acabei de me transformar na forma do Naruto em quatro caudas, velho. Olha isso, gente. O chakra aqui no meu corpo. Mano, olha que perfeito. A gente tá muito forte, velho. Caraca. Ó, ó, ó. Caraca, mano. Olha o tanto de chakra que a gente tá possuindo aqui agora. Mano, essa aqui, gente, é a forma mais forte que a gente tem atualmente aqui no Minecraft, né? Que eu consegui meio que adquirir, velho. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo parte dois meio que evoluindo mais ainda, velho. Ficando mais forte. Mas é que tá, ó. Nessa forma aqui, eu consigo aprender uma natureza também, galera. Que é a natureza do fogo. Olha só, galera. Bom, eu acho que nessa forma eu ainda não consigo jogar bijudama. Eu acredito, né? Mas, mano, a gente consegue soltar aqui, ó, vários e vários poderes derivados do próprio fogo, mano. Ó. Vamos ver, galera. Quais são os mais fortes? Seis de dano. Esse aqui dá quinze. Tá, esse aqui já é mais forte. Esse aqui dá seis, dezesseis. Esse aqui dá vinte. Meu amigo do céu, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom, ó. Esse aqui dá trinta e três. Esse aqui dá vinte e um. E esse dá exatos trinta e três, galera. Vamos lá, ó. O poder aqui de jogar um dragão de fogo. O poder... Ai, é. Eu usei o poder errado aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer, família. Muito bem. Pelo amor de Deus. Esse poder aqui me mata sempre, velho. Pelo amor de Deus. Ó. Esse poder aqui de Fire Aniquilation. Esse outro aqui. O poder de jogar uma bola de fogo aqui, ó. Puff. Poderosa. E também um outro que joga um tiro de fogo, galera. Bom, isso tudo porque agora a gente vai evoluir pra última forma, né? No caso, a gente já tá na última forma. Mas a gente vai lutar aqui com o ser mais poderoso, que é o próprio Pain, galera. Vamos lá, velho. Naruto versus Pain. Vamos ver se essa parada aqui vai ser irada. Se a gente vai conseguir vencer deles. Olha só. Eles tão usando ali o poder. Eu não tô conseguindo nem chegar perto desses safados, velho. Mas tudo bem aqui, ó. Upo. Bola de fogo. Ai. Eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu chegar perto deles aqui. Mas pelo menos, né? Tentar... É, não pegou. Caraca, velho. Eu me matei, velho. Porque eu fui burro. Porque eu fui burro aqui, ó. Toma, toma. Poder aqui. Beleza, beleza. Ai. Eles fizeram eu cair aqui. Tá de sacanagem, né, velho? Eu tenho o poder aqui, ó. De me jogar pra longe, velho. Toma aqui, ó. Fire Aniquilation. Eu já tô na minha forma mais forte aqui, ó. Pode vir, Pense. Pode vir, Pense. Toma essa bola de fogo na sua cara aí. Daquele jeito. Aproveita. Recebe esse Hazen Shuriken na cara de vocês aí também. E por último, ainda um tirinho aqui, ó. De bomba e tudo mais, ó. Toma. Opa. Beleza. Eles tão usando aqui, ó. O poder de me puxar, gente. Olha só. Usando o poder de me puxar. Pilantra. Que pilantra. Ah, não, velho. Eu usei o poder errado de novo, gente. Eu tenho que tirar esse poder aqui da minha hotbar, velho. Deixa eu tirar esse poder da minha hotbar aqui. Porque toda hora eu uso errado e eu me mato. Olha aí. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, ó. Toma aqui de volta. Toma aqui de volta. Receba. Receba o Hazen Shuriken. Receba o Hazen... Caraca, velho. Que irado, velho. A gente tá lutando contra o Pain, galera. Olha isso. Que maneiro, velho. Caraca. E a gente tá tankando, tá, filho? Aí eu só morri literalmente porque eu usei o poder meu ali que me mata, né? Mas tudo bem, ó. Mano, olha isso. Eu posso fodar Hazen Shuriken na cara do Pain, velho. O ruim é que eu coloquei dois aqui pra batalhar, velho. E aí, meio que, né? Dificulta um pouquinho aqui. Mas tudo bem, né? Ó. Toma. Receba o Hazen Shuriken. Receba o Hazen Shuriken na cara. Receba. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Preciso comer. Preciso comer isso aqui, beleza? Ok. Me alimentei. Agora eu preciso comer isso aqui também, né? Que vai me ajudar aqui, ó. Porque... Vai ficar com a minha barriga cheia. Beleza. Ai, eles me bugaram. Aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Toma, Pain. Toma, Pain. Toma, Pain. Toma, Pain. Receba aí, ó. O máximo que você quiser desse poder na sua cara aí, filho. Toma. Você não tanca mais não, Painzinho. Então não tanca mais não, Pinão. Ó, 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 ó. Eu posso chegar aqui, ó. No PVP, no soco contigo aqui, filho. Eu vou acabar contigo, entendeu? Se bem que eu gastei tudo no meu chakra. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema aqui, ó. Toma. Receba aí o poder de Fire Aniquilation. Galera, meu amigo do céu, velho. Eu acho que eu vou até finalizar o vídeo por aqui. Porque essa batalha contra o Pain vai demorar pra caramba. Eu só queria evoluir pra essa última forma aqui, ó. Que é a forma mais poderosa que a gente tem em Realista do Naruto. Então, se você gostou desse vídeo aqui, onde a gente conseguiu evoluir pra forma realista do Naruto. E quer que eu faça mais vídeo aqui, ó. Meio que indo pra forma realista dos monstros, né. Deixa o likezão aí. E... Meu... Meu Deus do céu. O que aconteceu com... O que aconteceu aqui com ele? Ele bugou, gente. Ele bugou e foi muito pra trás, velho. Que isso. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, likezão. Se inscreve no canal. E não esquece de comentar o emoji do ETzinho. Tá bom, gente? Forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.